Opa, tá estudando matemática pra PM Paraná e tá sofrendo com as questões de matemática? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar que você vai aprender a acertar as questões da FUNPAR que é a banca. Renato, eu não consegui achar a questão da FUNPAR, então procura da UFPR, porque é a banca, só mudou o nome, tá legal? Parte lá do Paraná. Mas antes da gente começar aqui, galera, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações que todo dia tem vídeo novo e você vai ver conteúdos como esse e vai estar mais perto da sua aprovação. E também, baixe o material da aula, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos gratuitos, que só quem tá lá tem acesso. E vamos começar a arrebentar a FUNPAR aí, a famosa UF Paraná, né? Então vamos lá comigo, ó. O preço de um produto era mil reais, olha só, se liga. Reparou que eu tô sublinhando? Não é à toa. Isso tem um nome. É o que nós chamamos de método dos cinquenta. Mas Renato, que troço é esse de método dos cinquenta? Galera, é um método muito, mas muito poderoso. E só de ler você já resolve 50% das questões, tá bom? Então vamos lá. O preço de um produto era mil reais, no excedor. A avaliação do preço ocorreu da seguinte forma. No final de janeiro, o preço havia diminuído em 10% em relação ao preço do início do ano. No final de fevereiro, o preço havia aumentado em 20% em relação ao preço do final de janeiro. No final de março, o preço havia diminuído em 10% em relação ao preço de fevereiro. Assim sendo, o preço do produto no final de março era... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, simples, simples, simples. Questão de porcentagem. Mil. Aí você tem aqui o que aconteceu em janeiro. Correto? Depois você vai ter o que aconteceu em fevereiro. E por último, você vai ter o que aconteceu em março. Deixa eu ver aqui no meu retorno. Ok. Março. Então vai acontecer em janeiro, em fevereiro, em março. Em janeiro, diminuiu 10%. Então em janeiro é menos 10%. Em fevereiro, aumentou 20%. E em março, diminuiu 10%. Então você vai começar a calcular. Mil menos 10%. Como é que eu faço para achar 10% de mil? Olha para cá, soldado. Não erra. 10% de mil. Como é que eu faço para achar 10%? Galera, para achar 10% de um valor, é só você voltar uma casa no número. Voltar uma casa e colocar vírgula. Volta uma casa. Isso daí fica 100%. Então quanto é 10% de mil, galera? 100. 10% de mil é 100. Então aqui diminuiu 100 reais, né? E aí o preço passou a ser 900. Por quê? Porque mil menos 100 vai dar 900. Ok? Por isso. Ok? Agora, em fevereiro aumentou 20%. Mas é 20% de quem? De 900, né? Então eu vou ter que encontrar aqui em cima. 20% de 900. Como é que eu faço para achar 20% de 900, galera? Galera, lembra disso. Quem tem 10 tem tudo. Se você achar 10%, para achar 20% é só multiplicar por 2. Então vamos lá. Vou achar 10%. Achar 10% é só voltar uma casinha e botar vírgula ali. Dá 90. Como eu quero 20, eu multiplico por 2. 180. Agora você acabou de aprender aquilo que você faz de cabeça. Então aqui aumenta 180. 900 mais 180. Isso daí vai dar 900 mais 180 dá 1080, né? Correto? 1080. Show lá. Faz a conta. Está com vergonha? Está com medo de errar? Faz a conta. 0, 8, 10. 1080. Não é vergonha, não. Vergonha é tu errar por achar que está com medo, por ficar com vergonha, né? Agora, em março, diminuiu 10%. Então eu vou ter que encontrar, galera. Aí tu dá teu print aí e volta, tá? Para pegar ali as contas. Eu vou ter que encontrar 10% de quem? De 1080. 10% de 1080 é só voltar a uma casa e colocar a vírgulazinha. Fica 108. Então aqui vai diminuir 108. Se vai diminuir 108, galera, vai ficar desse jeito. 1080 menos 108. Então vamos lá. Vamos fazer a conta aqui. Não é feio não, cara. 1080 menos 108, ó. 7, 10 menos 8 dá 2. 7, 10 menos 1 dá 9. Então ficou quanto no final? No final de março, o valor virou 972. Está aí. Qual é o preço do produto no final de março? 972, gabarito, letra C. É, Marco V da Vitória. Muito bom. Chegou. É só acompanhar as setinhas de verde para você ver o que aconteceu. Ficou maravilhoso. Muito bom, né? Muito bom essa questão. Zero trauma. Não precisa se estressar. Beleza? Bora lá para a próxima. Tudo questão da... Como é que é o nome? É FUNPAR, né? FUNPAR. Para mim é o F Paraná. Vamos lá. Escrevendo a palavra matinhos repetidamente, obtém-se a sequência de letras. Matinhos, matinhos, matinhos. Aqui a letra M ocupa a primeira posição, a letra A segunda e assim por diante. Qual letra ocupará a posição 2011? Aí você, meu Deus, vou contando. Filho, está arriscado que você morrer e não conseguir. Não que eu queira que você morra, mas assim, brincadeiras à parte. Se você for contando, nada contra. Você vai chegar. Só vai demorar muito. É aí que entra o método MPP para otimizar o teu tempo. Repara uma coisa. Esse tipo de questão que vem matinhos, matinhos, matinhos... Eita, não está indo. Deixa eu escrever aqui. Esse tipo de questão que está matinhos, 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 matinhos... É um ciclo. Se você reparar, é um ciclo. Aqui, ó. Pluf. Pluf. Você tem um ciclo da palavra matinhos. E sempre que você tiver uma questão de ciclo... Ciclo é assim, tem essa repetição... Você vai fazer exatamente isso aqui que eu vou te falar. E não vai errar nunca mais. Tá? Questão de ciclo. Você vai fazer isso e não vai errar nunca mais. Primeiro, você vai ver o tamanho do ciclo. Como? Colocando o número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, o tamanho do ciclo é oito. Depois que você achou o tamanho do ciclo, você vai pegar a posição que você quer, que é 2011, e dividir pelo tamanho do ciclo. Tudo bem? Então, primeiro, acho o tamanho do ciclo, que é numerando. Depois você pega a posição que você quer e acha e divide pelo tamanho do ciclo. Correto? Quando você dividir, o resto vai nos dar a resposta. Sempre. Ok? Então, vamos lá. Vem comigo. Lembra que a ideia é achar o resto. Vamos lá. Por dois. Dois vezes oito, dezesseis, para vinte e quatro. Desce um. Quarenta e um. Vai dar cinco. Vezes oito, quarenta. Resta um. Onze. Vai dar um, né? Um vezes oito é oito. Resta três. Opa! Qual é o resto? Três. Aí eu olho para esse numerozinho e vejo qual letrinha está com esse numerozinho. Qual letrinha está com esse numerozinho? A letra. Qual letrinha está com esse numerozinho? A letra que... Opa! Calma aí. Volta. Vai, meu filho. Pera. Qual letrinha está com esse numerozinho? A letra T. Então, parou na letra T. Marco o V da vitória. Acabou. Por quê? Isso daí, na real, mostrou que teve 251 ciclos completos. Ou seja, ele escreveu 251 vezes a palavra Matinhos, mais três letras, parando assim na letra T. Maravilha? Matou. É simples assim, ciclo. Ciclo faz isso. Primeiro, acha o tamanho do ciclo. Segundo, divide a posição pelo ciclo. Terceiro, o resto da resposta. Acabou. Só seguir esses três passos. Acabou. Só seguir. Tá? Nunca erre. E atenção, tá? Leva isso daqui, ó. Atenção. Se o resto for zero, o ciclo parou no último elemento. Acabou. Só você seguir isso. Se o resto for zero, o ciclo parou no último elemento. Ou seja, qualquer resto você vê aqui. Agora, se o resto for zero, para no último. Nesse caso, se o resto tivesse dado zero, teria parado na letra S. Se o resto fosse 1, seria a letra M. Resto 2, letra A. Resto 3, a letra T, como foi. Resto 4, a letra I. Resto 5, a letra N. Resto 6, a letra H. Resto 7, a letra O. Mais resto zero, pararia na letra S. Porque você teria os ciclos completos. E quando você divide por 8, não existe resto 8, ele é substituído pelo resto zero. É isso. Segue isso. Tá completo. Nunca mais tu erra. E vai conseguir resultados como esse aqui do nosso aluno. Bom dia, mestre. Gostaria de agradecer as aulas no YouTube que me fez relembrar muitas coisas de matemática básica que eu aprendi no começo do cursinho presencial que eu fazia. Com a sua ajuda com o método MPP, consegui fazer 14 de 15 na Pemesp. Estou habilitado na prova agora. É esperar a convocação e partir o TAF. Desejo para vocês todo o sucesso do mundo e que o canal cresça mais e mais. É isso. Apenas siga o método. Segue o método, cara. Segue o método e pronto. Se você quer melhorar a sua matemática, é só você seguir esses três passos. Primeiro passo. Está escrito aqui no canal. Anota. O primeiro passo é esse. Está escrito no canal. Ativar as notificações para ver tudo o que está acontecendo. E também assistir a playlist. Tá? Playlist. Matemática básica. Para passar. Tem que assistir a essa playlist. Matemática básica para passar. Você tem que assistir a essa playlist. Porque aqui você evolui 13 anos em 18 aulas. Tá? Como assim? 13 anos em 18 aulas, Renato, que eu vou evoluir. Você estudou em média 13 anos da matemática. E nunca aprendeu nada. Nessas 18 aulas nós vamos ensinar. Porque nós vamos te recordar o beba. E com uma grande diferença. Quando tu estudou lá na escola, tu não queria nada. Agora tu quer. Tu tem um objetivo. Então, faz isso. Estudar com o método MPP na íntegra. Estudar com o método MPP na íntegra. O que que acontece quando você estudou com o método MPP na íntegra? O que que tu ganha com isso? Você ganha. Ali você vai ter. Organização. Isso que tu ganha. Clareza. Acho que eu já saí aqui, né? Organização. Trazer pra cá. Aqui você ganha. Quando você estuda com o método MPP na íntegra. Você ganha isso daqui, ó. Organização. Cara, eu fico na frente de novo. Não acredito nisso. Deixa eu botar mais pra cá. Enfim. Quando tu estuda com o método MPP na íntegra. Agora vai. Você ganha. Organização. Clareza. E tempo. Organização por quê? Tá tudo organizado na ordem que você deve seguir. Na melhor ordem pra aprender matemática. No curso. Lá na íntegra. Clareza por quê? Fica bem claro o que você tem que fazer. A gente fala o que você tem que fazer. E tempo por quê? Você não vai ficar desperdiçando seu tempo. Gastando energia. Procurando conteúdo por aí. Na internet. Tem muito conteúdo. Mas aqui eu otimizo o teu tempo. Sem contar disso. Você vai ter um método MPP na íntegra. Resolvendo as questões muito mais rápido. Tá? Então é isso. Faz isso. E depois me diz. Qual foi teu resultado na prova. Só isso. Tá? Vamos lá. Próxima. Na eleição para síndico de condomínio. Amélia. Amélia. Recebeu. Três quintos. Dos votos. E Mário. Recebeu. Um quarto. Dos votos. Além disso. Foram registrados. Três votos. Em branco. E nenhum voto novo. Quantas pessoas votaram. Ele quer o total. Você. Meu Deus. Mas já deu para ver que o problema é de frações. Né? Ele quer encontrar, galera. O total. Né? E ele falou que a Amélia. fez três quintos. Tudo bem? Já o Mário. O que que o Mário fez? O Mário fez um quarto. E ainda, voto branco, né? Foram três votos. Tudo bem? Ele quer o total. Você. Ai, meu Deus. Galera. Questãozinha de fração manjada. Sempre. Esse numerozinho. Ele deu duas frações em um número. Esse numerozinho aqui. Ele é igual a fração que sobra. Sempre. Nessas questões. Falar. Deu três quintos. Deu um quarto. Tudo do total, né? Esse numerozinho é igual a fração que sobra. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter que encontrar a fração que sobra. Só que pra achar a fração que falta, o que que tu faz? Tu vai somar essas frações. Três quintos mais um quarto. Pega atenção, ó. Primeiro. Viu uma questão com essa estrutura? Eu vou lembrar do quê? Que esse numerozinho aqui é igual a fração que sobra. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer. Somar essas frações. Vamos somar essas frações? Ó. Você pode tirar o MMC. Pode fazer um monte de coisa. No método MPP, como a gente soma, subtrai fração. Olha pra cá. Pra achar o cara de baixo, basta multiplicar os de baixo. Cinco vezes quatro é vinte. Pra achar o cara de cima, basta multiplicar cruzado. Olha que legal. Quatro vezes três é doze. Cinco vezes um é cinco. Então, isso dá dezessete vinte avos. Ok, ok? Dezessete vinte avos. Agora, a fração que sobra disso faz ser a resposta ali. Tá legal? A fração que sobra. A fração que sobra. Galera, dezessete vinte avos. Quanto sobra? Três vinte avos. Isso é igual a três. Não entendi, Renato. Eu sei que tu não entendeu. Por que tu não entendeu? Porque eu não expliquei. Olha pra cá. Você tem, olha aqui em cima. Você tem dezessete vinte avos. Pra você achar a fração que sobra, é muito mais fácil do que você pensa. É só você seguir isso. Repete o de baixo, que é vinte. E pra achar a fração que sobra, sempre diminui os dois. Vinte menos dezessete é três. Então, a fração que sobra é três vinte. Entendeu? Sempre. Pra achar a fração que sobra, o que tu vai fazer? Tu vai repetir o de baixo. Vinte. E vai diminuir esses dois. Vinte menos dezessete é três. Então, é três vinte avos. E por que isso é igual a três? Porque eu te falei que esse número é igual à fração que sobra. Então, se a fração que sobra é três vinte, ele é igual a três. Beleza? Agora, se liga. Sempre no método MPP, apareceu igual, já encontra o total. Como? Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Sempre. Apareceu o total, apareceu igual, encontra o total. Aqui já vai vir o total. O total vai ser três dividido por três, que dá um, vezes vinte, que dá vinte. Pronto. Tá aí. Qual é o total? Vinte, gabarito letra A. Morreu. Beleza? Ah, dá mais trabalhosa. É, mas se você seguiu passo a passo, vamos lá. Questão que deu duas frações e um valor. Duas frações que são do total um valor. Esse valor aqui de baixo é igual à fração que sobra. Então, eu preciso achar a fração que sobra. Como? Vou somar as frações. Quanto deu? Dezessete vinte avos. A fração que sobra, como é que é? Repete o vinte e diminui. Vinte menos dezessete é três. Então, três vinte avos é igual a três. Agora, sempre que aparecer o igual, o que tu faz? Divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. Já dá o total direto. Já é a resposta. Não precisa fazer mais nada. Segue isso. É mecânico. As questões são assim. Pode pegar outras questões assim. Tu vai aplicar exatamente isso. Vai acertar. Tchou de bola? Bota em prática, filho. Bota em prática que o resultado venha. Vambora. Ó. Simbora lá. Hoje, a razão entre as idades dos irmãos é cinco terços. Se o irmão mais velho tinha dez anos, quando o mais jovem nasceu, qual é a idade do irmão mais velho hoje? E você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Galera, ele fala que você tem o mais velho e o mais jovem. Velho e o jovem. Ele fala que a razão entre as idades deles é cinco terços. Então, a razão do mais velho para o mais jovem é igual a cinco terços. Ué, por que o velho fica em cima? Porque o maior número está em cima. E o maior número sempre está ligado ao maior valor. Tudo bem? Então, o velho em cima, o jovem embaixo. Pega essa visão. Aí, ele fala se o irmão mais velho tinha dez anos como o mais jovem nasceu, ele acabou de falar que a diferença do mais velho para o mais jovem é dez. Não entendi. Eu não te expliquei. Só te falei. Sempre que fala o irmão mais velho tinha dez anos quando o mais jovem nasceu. A diferença entre eles é dez. Eu já vou te explicar o porquê. Tá? Aí, ele quer o mais velho hoje. Ele quer a idade do mais velho. Show? que é a idade do mais velho. Aí, você deve estar nesse exato momento pensando meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Olha pra cá. O mais velho. Esse lance do dez anos, por exemplo, é a... Eu fui pai aos dezoito anos. Meu filho mais velho, o Arthur, nasceu, eu tinha dezoito anos. Sempre, a diferença da minha idade com o Arthur vai ser dezoito anos. Eu sempre estarei dezoito anos na frente dele. E a diferença entre ele, entre nós dois, vai ser dezoito. Se pegar a minha idade hoje e diminuir a do Arthur, vai dar quanto? Dezoito. Se pegar a minha idade amanhã, ano que vem, e diminuir a do Arthur, vai dar quanto? Dezoito. Pega aí a idade do teu pai. Ah, meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha trinta anos. Tá? Se tu pegar a tua idade hoje, a idade do teu pai, e diminuir, vai dar trinta. Porque sempre a diferença é a mesma. Tá? Sempre. Perdão? Então, quando ele diz, se o irmão mais velho tinha dez anos, quando o mais jovem nasceu, ele acabou de falar que a diferença entre eles é dez. Tá bom? É isso. Sempre. Choribola? O porquê eu acabei de te explicar. Agora, galera, fica com o nosso mantra. Qual é o nosso mantra em razão e proporção? Vou botar aqui, ó. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Tá? Tudo bem? Sempre assim. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Sempre. De novo, questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Ou seja, se a questão não deu a razão aqui, então eu vou colocar o K. Mas, Nato, o que é o K? O K é chamado de constante proporcionalidade. Em termos práticos, o irmão mais velho, a idade dele é um múltiplo de cinco. E o irmão mais jovem, a idade dele é um múltiplo de três. Mas eu tenho que ver que múltiplo é esse que quando eu subtrair vai dar dez. Então, é só botar o K. É isso. Coloca o K e vai ser feliz. Agora, vamos lá. Vamos substituir aqui. Eu sei que o mais velho menos o mais jovem isso é igual a dez. Eu sei disso. A questão me falou. Vou fazer minha divisória aqui. Eu sei disso que a questão me falou. Agora, eu vou substituir. O mais velho é cinco K. O mais jovem é três K. Isso é igual a dez. Cinco menos três é dois K igual a dez. Renato, por que diminuiu e não somou? Porque ali está para diminuir. A gente soma quando é o total. Quando é o total ali, dois está dividindo, vai para lá. Dois está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, qual é o valor do K, galera? Cinco. Agora, ele quer o mais velho. O mais velho é cinco K. O que é cinco K? Cinco vezes o valor do K. Cinco vezes cinco isso dá vinte e cinco. Está aí. Marca o V da letra e a letra é vinte e cinco anos. Show? Morreu. Mais velho, cinco K. Acabou. Vinte e cinco anos. Morreu. Então, coloca o K que vem a solução. Maravilha. E se você quer mais conteúdo, aqui estão minhas redes sociais. Tá? Troca o like, sigo de volta. Brincadeira, o mais importante, tem mais conteúdo para vocês lá, tem mentoria que eu faço, eu respondo você, tiro suas dúvidas lá. Não é resolução de questão, mas sim, te auxilia no caminho. de Adão Vunorra, o Norte. Do Marcão também, as do Matemática para passar estão aqui embaixo. E se você quer estudar com o Método MPP na íntegra, para ganhar organização, para ter organização, clareza, ganhar tempo, esse é o nosso curso que vai fazer você chegar lá. Toda a teoria de Matemática mais dois bônus. Tá legal? Então, clica aqui, em algum lugar aqui, clica, assiste uma aula do curso e veja todos os casos de sucesso, veja os bônus e estou te aguardando nas aulas lá do site e aqui do YouTube também. E agora, a nossa mensagem. A sorte favorece a mente preparada. É isso. A sorte vai favorecer se você estiver preparado. Eu sempre brinco, falo, cara, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Pô, não é sorte, porque ela vai favorecer a mente preparada. Tem que estar preparado. Por isso que você já começou a sua preparação para preparar. Parabéns, o edital está para sair em qualquer momento, embora rumo à aprovação na PM Paraná. Show de bola? Estou te aguardando. Semana que vem tem de novo e também lá nas aulas do nosso site para você ir para o próximo nível. Valeu? Um grande beijo a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Até lá.